Vamos observar aqui os resultados da movida participações, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual, 2T23 para o 2T24, a receita subiu 38,6% de 2.479.000 para 3.435.000. Resultado bruto subiu 13,1%, lucro operacional 25,2% a mais e o lucro do período aqui, 2T24, 42.546 contra um prejuízo aqui anterior, 2T23, menos 17.864, variação de 60.410. Margem bruta reduziu 6,37 pontos percentuais de 34,61% para 28,23%, que é um ponto de atenção, redução de margem bruta. Margem operacional reduziu 1,95 pp e a margem líquida passou de menos 0,72% para 1,24%, variação de 1,96 pontos percentuais. Então estamos vendo aqui alguns números interessantes, né? Vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 13,7% de 3.021.000 para 3.435.000. Resultado bruto 4,1% a mais, resultado lucro operacional 2,6% a mais e o lucro do período caiu 12,4% de 48.550 para 42.546, redução de 6.000 aqui. A margem bruta reduziu 2,61 pp, margem operacional menos 1,98 pp e a margem líquida menos 0,37 pp de 1,61% para 1,24%. Aqui também, de positivo aí o ganho da receita, apesar aqui da redução no lucro. Vamos ver alguns detalhes aí, DRE resumida, alavancagem bem elevada, hein? E a redução aqui nas margens, na minha opinião, são pontos de atenção, ok? Vamos ver aqui alguns detalhes, DRE resumida 2T23 para o 2T24. A receita subiu 38,6% e os custos aumentaram bastante também, hein? 52,1% aí de aumento nos custos, de menos 1,621.000 para menos 2,465.000, bem expressivo o aumento. Porém aí, com o ganho da receita, conseguiu fechar com variação positiva aqui no resultado bruto. 13,1% a mais, as despesas receitas operacionais reduziram 4% e o resultado, o lucro operacional subiu 25,2. De 501.000 para 627.294, ganho de 126.257. O resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem elevadas, hein? Aumentaram 8,6% de menos 525.574 para menos 570.721. Aumento de menos 45.147. Com tudo isso aí, fechou aqui, 2T23 com prejuízo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro. Menos 24.537 para um lucro aqui, positivo 2T24, 56.572. Um ponto aí positivo em função do aumento da receita, um aumento muito bom aí de receita. Porém, os custos também aumentaram e a alavancagem está um pouco elevada aqui, em minha opinião. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, 2T23 fechou com prejuízo aqui, menos 17.864. Também atribuído aos sócios para 42.546, variação de 60.410. Vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números. Lucro por ação, aqui no 2T24, 12 centavos. Receita, últimos 12 meses, 11.616.000 com prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 562.936. Aqui, margem negativa, menos 4,8% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$1,55. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$7,25. E o PL, últimos 12 meses, negativo, menos 4,67, também em função dos prejuízos. O PSR está baixinho aqui, 0,23. O PSR relativamente bem baixo aí, abaixo de 1 e bem baixo realmente. Porém, sempre olho nas margens do setor, né? Porque às vezes algumas empresas têm aí margens mais baixas, realmente históricas, receita elevada. Porém, acaba não sobrando muito aí lá no lucro, né? Então, sempre olho também nas margens. A gente não pode esperar que uma empresa com o PSR, historicamente, aí abaixo de 1, de repente tem um PSR acima de 1 ou acima de 2, né? Então, temos que observar também aí o histórico dos indicadores. PVP, 1,05. Valor patrimonial por ação, R$6,91. Ou seja, estamos pagando 4,9% a mais aqui, múltiplo, 1,05. Estamos pagando R$7,25 por uma ação que vale R$6,91, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre patrimônio líquido aqui, negativo, menos 22,5%. Aí também em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido, 1T24 para 2T24, variação negativa, menos 10.633. Capital social realizado, bem como o número de ações aqui, 1T24 para 2T24. Não houve alteração. Valor de mercado, 2.626.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$14,242.000 com resultado operacional. Últimos 12 meses de R$1,514.000 está em 9,4 vezes. Na minha opinião aqui, está bem elevado, hein? Dívida líquida aqui, R$14,000 com resultado operacional, lucro operacional, R$1,514.000. Pelo patrimônio líquido, está em 569%, considerando dívida líquida de R$14,242.000 com um patrimônio líquido de R$2,503.000. Então sempre olhe também na alavancagem, né? Estamos vendo aqui despesas financeiras bem elevadas, hein? Consumindo bastante aí do resultado operacional. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$11,10. Com base na cotação R$7,25, uma queda de R$3,85 ou menos 34,7%. A gente está perdendo bastante aí em relação ao Ibovespa agora em 2024. Um ano antes valiam R$12,25, uma queda de R$5 ou menos 40,8%. Em 2023, começaram valendo R$7,18 e fecharam em R$11,89. Um ganho de R$4,71 ou 65,6% a mais. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro aqui, R$11,10. E realmente aí o ano não tem sido muito bom para ela. Vamos ver aqui mais alguns números então para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,3% para R$2,479.000 e teve um prejuízo aqui de menos R$17,864. Aqui no 3T23, a receita subiu 7,5% e o prejuízo aumentou 267,9% para menos R$65,720. No 4T23, a receita reduziu 6,5% para R$2,493.000 e o prejuízo aqui aumentou para menos R$588,312. Aqui no 1T24, a receita subiu 21,2% para R$3,021.000 e teve um lucro aqui de R$48,550.000 e aqui já observamos 2T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado.